Opa! Meio dia e trinta e nove, chegamos com o SBT e você ao vivaço! Quinta-feira chegou e hoje é dia de mundo pet! Mundo pet especial raças e hoje nós vamos falar de uma raça que sempre gera polêmica, gente, já já, tá? Ainda sobre animais de estimação, nós vamos saber como proteger os nossos peludos do barulho dos fogos de artifício que são comuns nas festas de fim de ano e muitos cachorrinhos ficam com muito medo, fogem, se batem, se machucam, enfim, o que a gente pode fazer para protegê-los, tá bom? Também tem um artesanato lindo para você decorar a sua mesa de Natal ou presentear quem você gosta. A gente vai fazer tudo isso hoje, nessa quinta-feira gostosa, que nas redes sociais está lá o hashtag TBT, não é verdade? Aqui nós temos também o TBT do SBT e você. E hoje nós vamos rever uma matéria muito legal sobre carrinhos de corrida. Pode rodar! Música Em busca de adrenalina, eu vim até aqui em Mirassol, nessa pista de corridas. Tá vendo essa máquina aqui? Então, hoje o repórter vai correr. Então, sem mais delongas, vamos entrar nela. Opa, peraí. Entrar? Olha só, gente. Essa máquina aqui, apesar do tamanho, corre de verdade. Música Os motores são potentes. Isso garante muita velocidade e emoção para as corridas que se parecem com as de automobilismo, só que com duas diferenças. Os carros são dez vezes menor e os pilotos ficam do lado de fora, lado alto. O automodelo é dividido em duas classes, off-road e on-road. Off-road e terra, que seria o fora de estrada, e o on-road, que seria o asfalto, que é a pista que a gente tem aqui no momento. O on-road também caracteriza-se andar na rua, também seria on-road. E depois você tem a escala. A escala é o tamanho do carro. E quanto maior o número, menor é o carro. Então, se você tem uma escala um dez, o carro é dez vezes menor que um carro real. Os carrinhos usam praticamente a mesma engenharia de um carro convencional, como suspensão, pneus, marchas, mas tudo pequenininho. Os carros, falando de competição, eles têm uma engenharia por trás, né? Então, toda a parte de suspensão, câmbio, uma cinética diferencial, segue o de um carro normal, de corrida. Então, você tem regulagem de cambagem, de convergência, tudo que tem num carro de corrida. E o combustível usado é nitrometano, que seria uma mistura de nitro desses carros drags com metanol, que é um dos carros de corrida americano. O design do carrinho é feito com essa peça de plástico chamada bolha. Ela vem transparente, sem recortes. Aí, cada piloto deixa do jeito que imaginar. Mas, além da personalização, é importante que a pessoa também entenda da manutenção. É mais ou menos que nem acontece na Fórmula 1. Tem vários tipos de dureza do pneu. No caso aqui, a gente chama de chorra, a dureza. Tem 32, 36, 38, 40, 42. De acordo com o maior número, mais duro o pneu é. Isso aí vai de acordo de pista para pista, de... Às vezes, de acordo com o clima, que nem agora, que está bem quente aqui. A gente tem que ter a ciência. Se a gente colocar um pneu mais mole, às vezes o carro vai até andar um pouco melhor. Só que, ao mesmo tempo, é um pneu que ele vai acabar mais rápido. Então, você tem que ter uma noção. Se vai participar de uma prova de 40 minutos, o pneu que você vai ter que sair para a prova para aguentar os 40 minutos. Até porque não compensa, não dá para trocar o pneu. A velocidade varia muito de acordo com a pista, de acordo com a relação que você está usando. Se você colocar uma... Que tem várias relações também, de peso. Se você colocar uma relação mais pesada, ele pode chegar até 100 por horas em uma reta que nem a nossa, que deve dar uns 70 metros, mais ou menos. Danilo começou com o hobby por brincadeira e na terra. Só depois, ele começou a dirigir em uma pista de asfalto. Percebendo que levava jeito, decidiu começar a competir. No primeiro campeonato, eu fui numa etapa do Paulista, só para ver como é que era, brincadeira em São Paulo. E não fui muito bem, né, por estar nervoso no primeiro campeonato, mas foi um ótimo aprendizado. Aí, em 2017, fui o primeiro brasileiro, campeonato brasileiro. Consegui ir bem em algumas etapas e fiquei em terceiro colocado no primeiro campeonato brasileiro. Aí, animou, coincidiu de ter um campeonato mundial, que era em dezembro de 2017. A animou da gente ir e tinha 60 pessoas, mais ou menos, competindo e consegui chegar até a final e ficando em nono do mundial, que só de estar na final já é bastante coisa, assim, para a gente, do Brasil, principalmente. Aí, em 2018, treinei mais, fui para o campeonato brasileiro, consegui pódio em todas as etapas e fui vice-campeão brasileiro. E, esse ano, tentar mais coisas. E, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Olha o carro que eu estou controlando aqui, ó. Ainda bem que eu tenho a ajuda da edição, não é mesmo? Apesar do veículo estar em uma escala reduzida, a adrenalina, meu amigo, não diminui, não. Então, eu nunca corri de carro de verdade, mas eu te garanto que a adrenalina, a emoção de ser largado em uma final de campeonato, com latéia, às vezes, vendo, gente filmando, a sensação, a adrenalina é a mesma, é muito emocionante. Quando você viaja, porque você gosta de fazer, que é um hobby, então, quando você já está fazendo isso, é maravilhoso. O carrinho que você vai participar de uma prova é 40 minutos a prova. Então, digamos que a adrenalina o tempo todo. Então, é uma adrenalina diferente, sem perigo, mas que eu posso falar que é até maior. Muito legal esse nosso TBT de toda quinta-feira, rever as matérias, né, que a gente fez nesses seis anos de programa. Muito bacana mesmo. Bom, o artesanato de hoje é a coisa mais fofa e mais gostosa também do mundo, porque eu recebo a Cláudia Kofi, que é artesã. Tudo bom, Cláudinha? Bom, Miratinho. Graças a Deus, tudo bem. Gente, para tudo. Uma imagem fala mais, não é? Que mil palavras. Minha nossa, olha esse paletone. Que gostosinha. É de verdade? É de verdade. Cláudia. Dá um cutucão aí, que sai esse chocolatoso aí. Não é bom? É de verdade. Vou dar uma mordida, né, que daí a Cláudia vai ser obrigada a me dar esse panetone. No final você dá uma mordidão aí. Combinado. Cláudia, você vai ensinar para a gente esse porta-panetone hoje, é isso? Vou ensinar. Facinho, sem costura, sem medo de ser feliz. Adoro. Fica fácil, é barato de fazer, não tem muito material. Material fácil de arrumar. Enfim, fácil, fácil. Fácil, fácil. O que eu achei legal também é que é o seguinte, esses dias eu estava pensando, poxa, todo mundo dá muito panetone nessa época, né, para os outros. Ah, dá para os funcionários o panetone, dá para os amigos e tudo mais. Ah, daí às vezes eu penso, ah, mas é tão chato, né, sem lá para comprar o panetone, a caixa lá, né, ai, fica tão esquisito, fica tão sem, parece que falta amor, falta carinho, falta aproximação. Não está personalizado. Isso, agora se você entregar um panetone assim, você concorda comigo que faz toda a diferença? Claro. Então, olha só, ainda dá tempo, uma semana aí pela frente para as festas, dá tempo de você correr, comprar todo o material, fazer e presentear quem você ama, até vender dá tempo, não dá? Ah, dá tempo, fica assim, com lucro bem bacana. É, né? Porque é muito baratinho. Só vai tecido, muito bem, lista de materiais na tela, se você tiver dúvida, fica tranquilo que daqui a pouco a Cláudia já vai falar para a gente explicar, tá? Você vai precisar de um recorte de tecido natalino, 54 por 20, um recorte de tecido estampado, também 54 por 20, manta acrílica, 50 por 15, já vamos te mostrar tudo, um recorte de tecido natalino, mais um recorte de tecido natalino, só que agora de 20 por 20, mais um recorte de tecido estampado de 20 por 20, 58 centímetros de viés, dois círculos de papel, cartão ou papelão de 16,5, lacinhos e fitinhas para enfeitar, cola, tesoura e fita métrica. Tira uma foto da sua televisão aí, ou bate um print no seu celular dessa lista legal para você fazer esse porta-panetones sem costura, que é a coisa mais linda, porque para mim, falou que tem que pegar a máquina, falou que tem que pegar a agulha, já desisto antes de começar. Tá, é a mesma coisa. Não é, Cláudia? Então, estamos na mesma vibe. Mostra aí para a gente, então, os Bem facinho, Mira. Então, assim, eu coloquei um tecido natalino e um tecido estampado, mas pode ser um tecido liso, enfim, alguma coisa que vai combinar, né? Então, a gente vai começar fazendo aquele nosso recheio, aquele sanduíche que eu sempre digo, de manta acrílica com tecido. A manta acrílica vai ficar lá no meio, só que tem um pulo do gato aqui com essa manta. Ela vai ser bem menor do que o tamanho do tecido, porque a gente vai sempre alisar ela dos dois lados aqui. Aqui na parte de cima, a gente vai deixar um centímetro só e na parte de baixo vai ficar lá, uns três dedos. Então, ela não fica no meio, ela fica um pouquinho mais para cima. Fica mais para cima, porque depois a gente vai precisar dessa barra aqui embaixo para poder colocar o fundo. Certo. Então, a gente faz lá o nosso sanduíche. Ah, Mira, essa manta aqui não é aquela R1, R2 que custa super caro, R$16, R$18,00 o metro dela. É uma manta que a gente costuma encontrar em loja que vende material para estofado. Ah, é verdade! É aquela manta. É aquilo que fica escapando debaixo do sofá. Isso mesmo. Sabe? É que você puja, sai, é isso. É isso. E essa manta aqui, ela é baratinha, ela custa R$5,00 no metrão mais ou menos do meu tamanho. Ô, louco! Como faz para deixar ela assim fininha? Você coloca ela entre dois tecidos de algodão e passa o ferro. Ela vai ficar assim fininha e ela costuma até ter uma resininha aqui que dá uma grudada, que eu já puxei. Tá. Então, ó, o original dela é esse aqui, ó, gordinho. Entendi. E olha como ela ficou fininha, ó. Dá para notar? Que ela fica bem fininha. Lógico, né, gente? Não vai pôr o ferro em cima da manta. Faz o sanduíche primeiro. Isso. E também, outra coisa que pode acontecer aí, né, se você for novata na área do artesanato, é você não colocar o tecido do avesso, né, Cláudia? É, tem que estar o sanduíche assim, ó. Sanduíche mesmo. Avesso com avesso. Avesso do primeiro tecido, manta acrílica e avesso do outro tecido. Perfeito. E a gente faz esse sanduíche aqui e começa com a nossa cola. Sempre cola universal. Tem várias marcas. Cuidado com o esmalte, porque derrete, ela é a base de acetona, né? Tá. Na hora de abrir a primeira vez, costuma deixar ele assim para cima, porque às vezes ele faz aquele puff. Faz mesmo. E explode, né? Verdade. E pode manchar o tecido, porque quando ele seca, essa cola, ela não fica branca, ela fica, não fica transparente, ela fica branca. Então, suja e nada, tira essa cola. Nem álcool de posto de gasolina, porque eu já testei. Eita! Então, começa a colar as coisas lá em casa com ela. Ela é top. Vamos botar quadro na parede com essa cola. Aí, Mira, para começar a colar, a gente vem numa das laterais aqui, com o tubinho sempre virado assim para baixo, encostando mesmo lá no tecido e a gente vem arrastando. Quando a cola sai, fica mais fácil, né? Fica. Geralmente, essa cola tem que sair. Vamos ver se essa daqui saiu. Ah, aqui, saiu. Então, a gente vem passando na lateral. Essa tá entupida. Tá, né? Às vezes ela resseca. Porque se deixar aberto por um tempinho, ela vira uma borrachinha na ponta. Sim. Ela seca rápido, porém, o tempo final de secagem dela, depois que a gente terminou toda a peça, é de pelo menos 24 horas. Então, Mira, ó, aqui não tem segredo. A gente vai colar as laterais, colar aqui em cima. Só nessa parte que vai ficar maiorzinha aqui, que eu dou o seguinte conselho. Vem aqui primeiro, ó, perto da manta. Vai colar tudo? Vai colar tudo. Todo tecido com tecido. Só a manta que não é colada. Certo. Então, ó, a gente passa a cola primeiro aqui, ó, pertinho da manta. A gente passa uma quantidade lá de cor. Pra alinhar. Pra alinhar, pra ficar bem firmezinho. Porque depois a gente vai fazer uns picotes e se ela não tiver bem coladinha aqui, a manta pode aparecer. É o pulo do gato. É o pulo do gato. De quem faz. Cadê aquele pulo? Cadê o gato? Aquele gato do Rod, que eu adoro. Aí, depois sim, a gente vem colando toda a outra parte. Certo. Então, cola lá, ela vai ficar bem fixadinha aqui e pronta pra gente picotar. Tá. Depois que a gente fez toda essa parte de colagem aqui, aqui nessa bordinha, Mira, nessa partezinha que ficou sem a manta, a gente vai fazer uma bainha, ó. Nada mais do que dobrar pra dentro. Aí tem um pulinho do gato aqui também, ó. Então, a gente dobra aqui pra cima, ó. Tá vendo? A parte estampada vai vir pra parte interna. Essa parte a gente vai colar dessa forma aqui, ó. Um centímetrozinho. Um centímetro só para dentro. Faz as coisas tão facinho, né? Mas em casa a gente... Já ia ter colado o dedo, já ia ter colado o pano na mesa, já ia ter... Em casa a gente toma um cuidadinho a mais, né, Mira? Desse lado, gente, a gente vai colar ao contrário, Mira, ó. Então, aqui vai tá coladinho, né, que eu não colei ainda, mas a gente vai fazer essa bainha pro outro lado. Pra fora? Pra fora. Não vai fazer assim pra dentro, não, ó. Ela tem que tá para fora. Quer fazer? Pra fazer. Uma pra dentro e outra pra fora, ó. É que esse lado aqui ainda não colou. Deixa eu passar uma colinha rápida aqui. Não, pode tranquilo. Porque aí vai dar pra entender legalzão. Ó, então ela vai tá colada aqui. Ótimo. A gente dobra ela para fora, ó. Pra fora aqui. Agora a cola ainda tá molhada, né? Tá molhada, mas vai dar pra entender aqui. Depois a gente vai entender o que fica. É, eu faço na outra ali direitinho, ó. Porque senão, quando a gente for fazer o encontro das duas partes, ó, por que que a gente tem que deixar essa parte pra dentro e essa pra fora? Porque depois a gente vai fazer isso, ó, pra colar. Então, quando a gente der essa volta aqui, ela vai ficar com o acabamento tanto na parte de dentro aqui, como na parte de fora. Por isso que a gente tem que dobrar. Uma pra dentro e outra pra fora. Ô, Cláudio, claro, né, não preciso nem perguntar isso, mas precisa dar uma ajustada, dependendo do tamanho do panetone. Ah, sim. Porque tem aqueles grandões, tal. Nessa hora aí não é legal pegar o panetone, colocar e dar uma embrulhadinha nele pra vestar ajustinho. A hora que a gente for só colocar a bolacha do fundo é que a gente vai fazer esse ajustezinho pra ver se a gente não colou um pouquinho demais pra dentro e pra fora. Mais ou menos. Tá. Perfeito. Daqui a pouco a gente faz a bolachinha, então. A gente faz. Colou também o viés. Perfeito. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. Se não tá, não tô entendendo uma coisa, tô entendendo outra, manda seu WhatsApp. O número tá aqui embaixo. você conversa com a Cláudia, conversa comigo, tá bom? E, ó, no próximo bloco tem Mundo Pet. Ainda hoje um bate-papo muito legal pra saber como que a gente protege os nossos bichinhos dos fogos de artifício, daquele susto que eles ficam, né? Já volto já. Já tô de volta. Uma hora da tarde, estamos ao vivo e eu tenho esse recadinho pra você, ó. Desde 2013, a marca Chácara João e Maria abastece as mesas das famílias com os mais variados sabores do campo. Gente, produzida com capricho e com muito carinho, a cada dia a linha de produtos fica mais completa com a qualidade e o preço que você quer e merece. Gente, a marca tem tradição e conta com a confiança de quem já provou e aprovou. Então experimente você também os sabores da Chácara João e Maria que você encontra nos melhores pontos de venda perto de você. Hoje eu coloquei aqui na bancada a mostarda, o ketchup, o creme culinário, tem também o creme de leite, maionese, suco de uva, o fermento químico e também o leite de coco. São vários produtos e eu vou mostrando pra você ao longo da semana. Anota aí o Televendas 1799259-2437. Chácara João e Maria. Muito bem! E gente, o Mundo Pet Especial vai falar hoje sobre uma raça que muita gente torce o nariz, mas presta atenção nessa matéria. E o Mundo Pet Especial Raças de hoje vai falar de uma raça que gera uma certa polêmica, mas eu garanto que é por pura falta de informação. E eu tô com o Marcos, que por falta de um, tem cinco? Cinco. Cinco pitbulls. Por enquanto. Por enquanto. Pretende ter mais. Sabe, né? Me conta um pouquinho da sua história com a raça. Quando você conheceu a raça pitbull e quem foi o primeiro que você trouxe pra sua casa? Na verdade não foi nada planejado, né? Era o Zeus, era uma pessoa que estava doando, né? Por falta de espaço e tal. Então eu peguei o Zeus e aí, logo de cara, assim, já nos demos super bem. Tínhamos também um certo receio, né? Por falar, poxa, um pitbulls sete meses. Mas foi amor à primeira vista, tanto eu quanto a Denise e minha esposa. Então ele já se tornou um grande companheiro nosso. Como saímos pra trabalhar, ele ficava tempo sozinho. E a gente percebe que ele gostava de companhia, não gostava de ficar sozinho. E aí foi aí que conseguimos a Mel, né? E aí, assim, se deram super bem. A Mel nós pegamos logo filhotinha e só que ele cuidou muito dela. Foi uma coisa linda de se ver, né? O carinho, o amor, o cuidado. E aí ela foi crescendo e tal. Depois de uns dois anos veio a curiosidade. Poxa, ter um filhotinho dos dois, né? Porque nós pensávamos já em castrá-la. E aí foi o que aconteceu. Íamos ficar com um, mas eles fizeram tanta amizade entre si que agora acabamos com cinco cachorros, né? Não conseguiram doar todos os filhotinhos. Acabaram ficando com todos. Não, eles nos escolheram, eles nos ficaram. E me conta um pouquinho do comportamento da raça. Tem aquele mito de que eles são bravos, agressivos. Mas chegando aqui na sua casa, eu vi que a gente foi super bem recebido por eles. Todos eles fizeram festa. Como é que é o comportamento deles em casa, assim, com vocês? Realmente, são muito energéticos, né? São ansiosos também. Um cachorro, você vê, agora quando vem cinco nesse tamanho, realmente todo mundo, né? Mas, assim, compensa pelo carinho, né? Eles são bem curiosos, eles gostam de estar participando de tudo, né? Isso mesmo, nós estamos vendo aqui. Temos parentes, minha avó mesmo vem aqui, convive com eles, eles dormem com ela. Até amigos também, temos amigos, inclusive, de idade que vêm aqui em casa só para vê-los. Às vezes, nós temos visitas de pessoas que vêm vê-los, não é nem conosco, né? Entendi. Então, é muito carinho, né? São companheiros demais. Desde o momento de dormir, nós nos adaptamos. Dormimos praticamente todos juntos, né? Cada um no seu espacinho. Então, assim, eles gostam bastante da nossa presença. Uma coisa que eu percebi, eles são muito fortes, né? E a gente chegando aqui, eles esbarram, eles trombam, eles arrastam as coisas. Eles não têm muita noção da força e do tamanho deles, né? Não. E eles gostam de esfregar, né? Gostam de ter o contato e tal. Então, são alguns cuidados que nós temos quando temos algumas visitas aqui, por exemplo, né? Tem gente que gosta. Ah, vem em mim. Tem gente que a gente toma um certo... Mas nunca foi um limite para nós, independente das pessoas que tenham medo ou não. E, no final das contas, elas gostam. Nós falamos, nossa, eu não acredito que eu estou em uma casa com cinco pitbulls, né? E o que eles significam para você? Nossa família. Eles são nossa família, são a nossa união, né? São... Poxa, a gente vive para eles praticamente hoje. Não é exagero nenhum falar... É muito gratificante o carinho, o amor que eles têm, a postura que eles têm também, né? E, de certa forma, a segurança também. Por exemplo, hoje em dia eu posso estar indo para algum lugar sem que minha esposa está em casa com cinco pitbulls, né? Então, é... Então, está bem guardada. Não é a função deles, não. Mas, então, eles são companhias, né? Realmente são companhias e com isso vem muito amor englobado nessa companhia. Essa não é uma raça de guarda ou de proteção, é uma raça familiar, uma raça companheira. Então, tudo é um mito porque se banalizou a história do pitbull, de ter uma cara mais fechada, uma cara agressiva. Mas isso é um mito porque tudo vai variar da forma como esse animal é tratado, da socialização que é feito quanto filhote e é isso que vai influenciar no comportamento deles. Nenhum deles, nenhum momento foi agressivo. Claro que até pegar confiança fica um pouco de receio, cheira até conhecer, mas nenhum é agressivo. A doença mais comum dessa raça são os problemas dermatológicos. Então, tudo se baseia na proteção. Então, em relação à parte de tempo de ficar no sol, à parte de uma boa nutrição, um bom sistema imunológico para evitar lesões de pele, lesões fúngicas, bacterianas. Então, não é que eles já tenham, mas tudo se baseia nessa proteção porque é uma das doenças mais comuns que ocorrem nessa raça. Ela deve pensar que ela precisa ter uma condição, tanto de tempo quanto uma condição financeira para cuidar desses animais. Por quê? A condição financeira, porque eles são animais que vão ficar sempre acima de 25, 30 quilos, então vai ter um gasto alto, tanto com alimento quanto com medicação, quando for necessário. E tem que ter a parte da responsabilidade afetiva, porque não é um animalzinho para deixar no fundo de casa, preso, não receber nenhum carinho. Tem que saber que ele vai precisar de carinho, vai precisar fazer exercício, então engloba tudo, toda essa parte, principalmente afetiva e financeira. São bebês, né, gente? Que delícia! Ai, que bela matéria! Isso aí agora a gente não torce mais o nariz de jeito nenhum, né? Vem cá, me conte uma coisa. O seu animalzinho de estimação, seu cachorro, seu gato, o seu animal que está em casa, tem medo na hora que soltam os fogos, que é difícil, principalmente no fim do ano, né, réveillon. Tem muito cachorro que fica com muito medo, que passa mal, né, que se machuca, que tenta fugir e não consegue. Então eu vou bater um papo hoje com o doutor Caio Gotardi Holland, que é veterinário, e ele vai explicar o que a gente pode fazer para proteger os nossos peludinhos, né? Tudo bom, Caio? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Ah, e dá um dó, né? Muitas vezes, até quando tem jogo de futebol e soltam os fogos, agora, ultimamente que teve, soltam os fogos, é aquela correria, eles ficam com muito medo, saem correndo e às vezes até machucam, como eu te falei, né? Então, assim, eu queria até conscientizar, né, para as pessoas pararem, né, de soltar os fogos de artifício aí, né? Podia, né? Podia, podia ser proibido, podia ser proibido, na minha visão, mas vamos lá. Por que que eles assustam, Caio? O que que causa os fogos de artifício nos animais? Bom, primeiramente, a audição deles, que são muito superiores à nossa e vem de surpresa para eles, eles não estão acostumados. Não estão esperando aquilo acontecer. Não estão esperando aquilo, até a gente assusta, né? Sim, sim, ô. Imagina eles. Então, é isso, para mim, é um dos fatores principais. É a audição que é sensível. É muito sensível à deles. Tá, e aí, quando acontece, muitos deles saem correndo e se batem, o gato também acontece isso? O gato também tem uma audição mais delicada, mais sensível? Tem também. Tem até estudos que eu estava lendo que dizem que gato tem até uma audição, talvez, melhor que a dos cachorros. Só que o gato, quando ele se estressa, ele se esconde e a gente acaba não vendo para onde eles vão. Eles se protegem, né? Eles se protegem, eles ficam quietinhos e eles são independentes, né? Eles não precisam muito da gente, assim. É, isso é verdade, né? Podiam parar esse negócio de fogos, né? Não tem jeito, né, gente? E como é que eu posso proteger o meu bichinho? O que que eu tenho que fazer? Soltaram os fogos, eu tenho que fazer alguma coisa antes, vamos supor, réveillon, né? A gente sabe que meia-noite vão soltar os fogos. Antes disso, o que que eu posso fazer? E na hora, o que que eu faço? Bom, você pode tentar acostumar o cachorro com esse barulho. Certo. Pegar o teu animalzinho, colocar no local onde você vai deixar ele seguro, onde ele se sinta seguro e tentar ir colocando esse barulho, esse som, de pouquinho em pouquinho, se aumentando o volume e mostrando para ele com brincadeiras, com petisco, que nada mais é do que apenas barulhos. Que isso daí vai acabar e vai passar. Certo. A gente tem também alguns protetores auriculares, né? Que a gente pode comprar pela internet. São próprios para cachorro ou são aqueles igual os nossos? Tem, tem próprios para cachorros. Tem sim, é como se fosse uma faixa que coloca em volta da cabeça, da orelhinha do animal. A gente pode também colocar o algodão, só que sempre ficar ligado em deixar o algodão do tamanho certo para não entrar no conduto auditivo dele, para a gente não perder. Ah, tá. E lembrar de tirar no dia seguinte, né, gente? Por favor, né? Porque daí vai aquela bebedeira de Réveillon, daí esquece o algodão no ouvido do cachorro, vai tirar lá em março. Tem que ficar de olho. Vai lembrar, né? E aí a gente consegue fazer isso antes. Então vamos dizer, vai, no dia 31 eu já posso, por exemplo, à tarde, pôr o algodãozinho no ouvidinho deles. Já é alguma coisa que eu possa fazer? Já ajuda? Sim, ajuda. Eu aconselho colocar mais perto do horário, né, a gente sabe que vai ter os fogos, né, como dia 31, lá para umas 11, 11 e meia, e ficar de olho. Porque às vezes ele tira e pode engolir, então se você conseguir ficar de olho é a melhor coisa. No momento dos fogos, você falou para levá-los para um ambiente fechado, um ambiente mais, onde ele se sinta seguro, né? Mas tem bicho que fica se batendo. Sim. Como seria esse ambiente? Por exemplo, é melhor eu deixá-lo no quarto? É melhor eu trancar ele num banheiro? Entendeu? Onde eu deixo ele? Porque dependendo do que tiver junto no ambiente, pode ser até mais perigoso, não? Sim, ele pode tentar fugir, sair correndo, bater numa parede, bater numa quina, numa janela. Eu aconselho fechar todas as janelas, se for deixar ele no quarto, se alguém for ficar com ele ou não, prestar atenção onde que ele pode vir, se machucar, deixar uma caminha para ele, um lugarzinho que ele vai se sentir seguro, deixar o ventilador ou o ar. Ah, ligadinho. É, para ter um barulhinho ou uma TV com volume mais alto, com alguma música. Tudo que puder amenizar. Para amenizar. O susto, né? O susto que ele vai levar. Porque eu acho que o que pega é isso, né? Está tudo tranquilo e de repente vem aquele boom, né? A gente assusta, eu assusto direto. Tá legal. Daqui a pouco o Dr. Caio vai explicar para a gente que existe uma forma de você, posso dizer, enfaixar o cachorro para tentar deixar ele mais apertadinho, mais seguro também, tá bom? No próximo bloco a gente vai mostrar isso para você. E olha, eu estou esperando a sua, seu WhatsApp, o seu recadinho, tanto para o artesanato quanto para o assunto aqui do sofá, tá bom? Já volto já. Já estou de volta aí, gente. A Primor, grava esse nome, Primor Semi Joias, vai te deixar ainda mais linda e com autoestima nas alturas com os acessórios. Olha que legal, gente. São peças antialérgicas, com garantia, personalizadas, belíssimas. E você sabe que um acessório de qualidade e com preço justo deixa qualquer look muito mais bonito, né? E a Primor fornece uma maleta 100% consignada para você que quer fazer uma parceria com eles, tem uma renda extra bem legal aí, revendendo e lucrando até 40% nas suas vendas. Então, ó, aqui embaixo está o WhatsApp, tem também o Instagram para você acompanhar todas as novidades. E eu vou te mostrar as peças que eu estou usando hoje, ó. Você vê? Eu estou com o vestido da Darla Sanvier, pretinho, nada básico, com o colar que fez a diferença. E aqui o brinco, olha que lindo, também para dar uma cor no look. Gostei, ó, muito legal. Show! Tem muita novidade lá no Instagram, eu gostaria muito que você seguisse, tá bom? Então, aproveite. E agora, sabia que você aí de casa pode ser o mais novo milionário da região? A gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap para quem mora em Rio Preto e toda a região. Ó comigo. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 20 mil reais. Terceiro prêmio, 30 mil reais. E no quarto sorteio, tem um milhão de reais para você concorrer, gente. E ainda, o hipergírio da sorte com 50 chances de ganhar 5 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 26 de dezembro. E não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor, tá bom? Aproveita e boa sorte para você. Vamos lá terminar o nosso porta-panetone? Pois é. E na sua casa, como é que é? O bichinho assusta com os fogos, Cláudia? Como é que você faz? Então, a gente acostumou ele fazendo festinha, assim, cada vez que explode alguma bomba, né? Porque eu moro em frente a um centro esportivo. Então, sempre tem campeonato de futebol lá e tem bombinha soltando, né? Então, ele acostumou com isso. Ele pula na azeite como se estivesse fazendo festa. Fazendo festa. Graças a Deus. É mais uma técnica, né, doutor? E foi sem querer, assim, a gente... Ele é muito bonzinho, meu bebê. E eles são os nossos amores, né? E aí? Mira, ó, então vamos continuar aqui. Vamos colar o viés. O viés tem duas formas de colar, tá? A gente pode só dobrar ele aqui ao meio, porque ele tem duas dobrinhas, tá vendo? Ele é um tecidinho que vem com essas duas dobrinhas aqui. Pra abraçar o tecido, né? Aí a gente faz mais uma dobrinha aqui ao meio, dá aquela vincada com a mão mesmo, né? Passa a cola e vem colando ele fechadinho assim e ele vai ficar fininho como está esse daqui, ó. Aqui, ó, gente. Nosso. Este. Ou a gente abre só uma partezinha dele, só uma das dobrinhas, a gente pode abrir e a gente encaixa, ó, abre só uma. Encaixa aqui dentro, olha, do tecido, deixando sempre uma sobrinha aqui pra faltar. Ah, eu acho mais fácil assim. Então, aí um lado vai ficar assim fininho e o outro vai ficar mais grossinho, ó. Tá. Tá vendo? Vai ficar essa faixinha maiorzinha aqui. Então é uma questão de gosto, tá? Eu vou colocar desse jeito aqui porque na peça piloto que eu tô já tá assim. Então aí como a gente faz? Deixa sempre um pedacinho sobrando dos dois lados pra gente depois fazer um acabamento. E não tem segredo, ó, passa toda a colinha num cantinho aqui e vem grudando ali o viés. E vai fazendo isso. Faz o lado de fora também? Então, depois que colou todo esse lado de dentro, vira. E faz a parte de fora. E faz a parte de fora. Vai lá, passa a nossa colinha ali. Tá, e faz o lado de fora. Como eu já falei, em casa, todo o capricho, né? Lógico. E aí fica daquele jeito lá, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Ó, ele vai ficar com uma parte dobradinha por dentro, né? E a outra parte de fora, ó, vai ficar com essa parte. Ah, gostei assim. Essa parte, ó. É. Opa, levantei demais ali. Esse também? Deixa eu ver, esse também tá. Esse também tá. Ah, legal. Tá bom? Tá. Depois que finalizou essa parte, a gente vai fazer uma dobrinha aqui no cantinho, corta aqui, olha. Uhum. É que esse daqui eu não tinha feito ainda a abinha, mas dá nada não. Eu não fiz as... as bainhas, ó. Cola de um lado, cola do outro. Esse aqui é só fazer a bainha aqui rapidão, que eu não tinha feito. Ó, já vira lá pra dentro. Acho que tem pernilongo no estúdio, eu tô me coçando aqui. Tá bom? Pernilongo. Um protectorzinho que passa. Ó, então depois que a gente virou desse lado, as duas bainhas, e colou tudo direitinho, o que a gente vai ter que prestar atenção? A gente vai pegar as nossas bolachas que a gente vai pôr aqui. Então deixa secando lá. Deixa secando, agora a gente ensina a fazer essa bolacha aí. Ó, essa bolacha, isso aqui é um papelão de caixa de supermercado, menina. De 16,5, né? Tá, sei lá. Acho que é, né? É gordinho. Tá. E a parte que a gente vai colocar do lado de fora é uma mais fininha, que é o papel cartão. Se a pessoa tiver dificuldade, não quiser colocar essa parte aqui grossinha, que é da caixa, pode usar só o papelão frente e verde, quer dizer, pra pôr por dentro e por fora, que também vai ficar bom. É essa base aqui, tá? Isso é a base. Mas não tem necessariamente que ser essa gordinha aqui, tá? Então como funciona? Essa daqui gordinha é a que vai ficar na parte de dentro do porta-panetone. Então a gente passa lá um pouquinho de cola, não precisa ser muito não, é só pra fixar aqui no meio. Ó, vai sobrar um dedinho de cada lado, certo? Certo. A gente dá aquela alisadinha e arredonda esses cantinhos aqui, ó. Dá só uma arredondadinha em todos os lados. E depois a gente já vai colar. Eu quero mostrar como que cola, porque tem um pulinho do gato aqui também. Então, depois que a gente recortou, a gente vai fazer uns picotes, Miriam, até chegar lá na borda da caixa, ó. Não precisa chegar muito pertinho, não, ó. Certo. Uns picotes de mais ou menos 2, 3 centímetros. Na hora de colar, a gente passa uma colinha aqui e puxa a primeira abinha. Quando a gente for colocar a segunda abinha, a gente passa a cola lá em cima do tecidinho que a gente colou também. Mas essa mulher é muito esperta. Eu tava aqui pensando como é que ela vai colar esse negócio redondo, gente. Pronto, tá aí. E vai passando sempre por cima, ó. Passa no papelão e passa no tecido. Passa no tecido também. Puxa, pra que ele não fique com cantinhos sobrando na volta da bolacha, né? Então, ó, a gente vai colando assim. Tá. Ele vai ficando todo viradinho. Então, não tem segredo, vai fazer isso nas duas bolachas, né? Nos dois papelões. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Ó, ele vai ficar com o acabamento bem bonitinho. Tá vendo? E na lateral também não vai ficar parecendo nenhum picotezinho, ó. Ó. Então, essa parte aí, tranquila? Tranquilo. Aí, a gente vem com o tecido aqui já pronto. Então, ó, lembrando que aqui ele tá molinho, né? Porque não tem muita espumilha. Não tem. Aqui, antes de colar, de fazer o fechamento, a gente vem com essa bolacha, põe aqui dentro e dá uma medidinha, ó. Porque às vezes... Ah, e que eu falei naquela hora, né? Pra ver se... É, porque o que pode acontecer? Você faz uma bainha muito grande... Sim. E aí, não dá pra colocar aqui em cima. Não fecha. Ó, aqui deu certinho, ó. A gente vai poder fazer a bainha numa boa. Tá. Tá? Então, agora não tem segredo. A gente vai passar a cola aqui em cima, na bainha e vai fechar. Passa aqui. Puxa a outra parte. E cola lá em cima. Aqui. Pra ela ficar com o acabamento dos dois lados. Tá tudo certo. Legal? Você gosta do acabamento assim, né? É porque aí da parte de dentro também não dá pra ver que tem um dobradinho. Imagina se você recebeu um presente desse aqui. Você nunca vai falar que não tem costura, né? Que é colado. Principalmente se você fizer um acabamento bem fino, bem legalzinho, que não aparente, né? A cola. Esse acabamento é tudo, né? É. Aqui agora, Miriam, a gente vai de novo fazer picotes, ó. Ai, que medo. Até chegar aqui onde tem a manta. Mais ou menos, tá? Deixa um pouquinho só de espaço, um meio centímetro, ó. E vai cortar. Não precisa ser muito pequenininho, não. Ó, uns dois dedinhos de novo, ó. Certo. Tá. Vai cortando lá, até chegar mais ou menos onde tem a manta. Não precisa chegar na manta. Tá. Porque senão, quando a gente for fazer a colagem da bolacha, pode ficar um pouquinho a mais esse picote e aí vai aparecer. Vai aparecer. Aqui a gente vem com a parte que tá decorada pra dentro. Ok. Dá tempo de eu começar a colar. Dá o que aqui pro outro bloco? Agora é só colar, né? É, agora é só colar aqui. No próximo bloco a gente cola, então. Tá bom. Tá bom? Beleza. Muito bem. Vou conversar mais um pouquinho ali com o doutor Caio sobre os nossos bichinhos. Ô Caio, isso daí que a Cláudia falou de dar um... fazer uma festinha, ou sei lá, passou na minha cabeça também, é... soltar nos fogos, vai lá e dar um petisquinho pra ele mostrar... pra mostrar pro cachorro que aquilo é uma... aquele momento é uma coisa legal. Pode ser também? Você acha que funciona? Eu com certeza acredito nisso. Porque tira a atenção dele do foco, que são as bombas, né? Os fogos. E leva aquilo como uma grande festa pra ele e sabe que aquilo lá vai ganhar um petisquinho, um abraço, um beijo, um parabéns. Porque eles são muito espertos, né? Quando a gente dá um petisco pra eles, eles... Adoram. Eu lá em casa agora, eu vou no fundo da porração pra eles e volto. No que eu volto, eles já sabem que eles vão ganhar um petisco. Então agora eu não posso ir pro quintal pra nada. Porque toda vez que eu volto, eles pensam que tá na hora de ganhar um petisco de novo. Então eles associam, podem associar os fogos ao petisco também, então isso vai ser muito bom. Caio, tem uma foto que a gente vai colocar no ar de uma amarração e eu queria que você explicasse pra gente se é fácil de fazer e por que que funciona. Olha lá, gente, os dois cãezinhos amarradinhos com essa faixa. O que que é ali? Então, esse daí é conhecido como pano do medo. Teoricamente ele faz pressão em certos pontos que acaba diminuindo o batimento cardíaco médio dele. E traz pra ele menos estresse, diminui um pouco o estresse dele em relação aos focos de artifício. Não só aos focos, mas a todos os barulhos que possam incomodá-los. Quando o cachorro tiver com algum medo, que a gente sabe que vai rolar, é bom fazer isso no cachorrinho então. Sim, sim. E o que que é essa faixa? É um tecido qualquer? É um tecido próprio? Eu posso comprar uma gaze? Sim, sim, tem um tecido próprio e dá pra você comprar pela internet. Chama com pano do medo mesmo, eu acho assim? Chama com pano do medo. É, pode colocar pano do medo que acha. Você vai colocar ele aqui em volta do pescocinho e vai passar pelas costas e fazer um X. Certo. Aí volta dos dois lados, faz o outro X embaixo e sobe. Dá pra fazer com atadura, com atadura elástica, uma marronzinha que estica bem. Sim, sim. Ou com uma camiseta velha que se conseguir fazer certa pressão. Passa aqui no peito e passa por baixo da patinha dele? É, passa aqui por cima do pescoço, vem pras costinhas dele. Cruza nas costas. Cruza nas costas e cruza embaixo de novo na barriga. Cruza e sobe de novo. Isso, perto da barriguinha dele aqui na região abdominal, você sobe e dá uma pressãozinha, faz uma pressãozinha. E isso dá uma acalmada no cachorro durante os fogos? Sim, tem estudo que fez com cortisol, que mediu, disseram que não tem a diferença. Mas um outro estudo que fizeram questionários com quem já usou, 90% das pessoas dizem que sim, que teve algum resultado bom pra acalmar o animalzinho deles. Olha que legal, gente. Me lembrou recém-nascido, né? Quando o recém-nascido tá muito solto, né? Ele fica com medo, né? Quando você prende as mãozinhas, ele se acalma. Eu acho que pode ser que tenha a ver alguma coisa com a outra. Muito legal, doutor. Muito bom. Então tá aí a dica, gente. Cachorrinho assustado nunca mais, né? Bom, vamos pro rápido intervalo. Eu volto já já pra gente terminar o nosso artesanato, tá bom? Você aí de casa pode ser o mais novo milionário da nossa região. Vamos conhecer agora os prêmios do SPCAP pra quem mora em Aracatuba, Prudente e toda essa região. Olha lá. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. No terceiro tem 30 mil reais. E no quarto sorteio tem 1 milhão de reais pra você concorrer, gente. E ainda tem o hipergiro da sorte, com 50 chances de ganhar 5 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 26 de dezembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Aproveita e boa sorte pra você, tá bom? Vamos lá? Terminar nosso lindo artesanato de hoje. Lindo e gostoso artesanato de hoje. Lindinho, né? E aí, Claudinha? Bom, Miriam, então a gente... Fizemos os picotes. Fizemos lá. Agora a gente encaixa a peça aqui dentro. A bolachona, né? Maior. E a gente começa a colar. Então não tem problema. A gente deita ele aqui em cima mesmo, pra apoiar na mesa. Tava preocupada com essa parte. Apoia, passa a cola aqui na bolacha e vem fazendo aquele mesmo esquema de colocando por cima, ó. O tecido por cima. Vai sempre dando uma puxadinha lá. E põe esse tecido em cima. Tá. Porque senão, ó, se a gente não puxar bem, quando a gente faz essa dobrinha aqui, ó, vai ficar aparecendo, né? Por isso, o picote. O picote. Ele não pode. Tem que ficar pra dentro, gente. Tem que ficar sempre lá pra dentro. Bom, aí não tem segredo, Miriam. É só ficar fazendo isso aqui até acabar. E hoje eu vim de chapéu, Miriam, porque a chuva arrepia todo o cabelo da gente, né? Veio de chapéu, porque é quinta-feira e eu sei que você vai sair daqui e vai cair no samba. Cair no pagodinho. Cadê o pagodinho? Põe o pagodinho aí pra Cláudia. Você sabe que na minha época de faculdade o pagodinho é lá dentro, né? É, né? Saía na sexta-feira. Tem outra. Ó lá, ó lá. Isso é homenagem, Cláudia. Eu tive a cada um paixão. Ó, ó. Depois, Miriam, eu vou fazer uma coladinha aqui um pouquinho, Jo, menos caprichada. Só pra poder... É, só pra gente poder finalizar. Tá, tá? Perfeito. Porque aqui em cima não vai ter mais segredo nenhum. A gente só vai colar por cima dessa dobra toda aqui. Agora... Essa última bolacha aqui, ó. Tentei pra ficar com o acabamentinho certinho. É que eu comecei encapando pelo lado errado. Ó, a esperta fez coisa errada aqui, viu, Miriam? Por que você encapou do lado errado? Porque esse daqui era pra ficar do outro lado. Mas tudo bem. A função dele é ficar aqui. Só que era pra ficar com a mesma estampa, entendeu? Eu pus a estampa que era de dentro. Ah, entendi. Eu troquei as bolas. Ah, e era pra ficar assim, ó. É. Ó. Mas aí o que acontece? Se você não tiver virado aqui ainda, a gente vira o paletone ao contrário. Viu? O paletone não importa. Ah, mas eu gostei assim também. É, ele vai ficar com acabamento diferente. É. Mas é pra ficar estampa com estampa. É pra ficar assim, ó. Estampa com estampa. É não, gente. O artesanato é seu. Você faz do jeito que você quiser. Se quiser botar estampa com estampa, você põe. Se quiser deixar mais colorido, pode deixar. Se você tiver resto de pano, de tecido na sua casa, às vezes não é natalino. Mas é, sei lá, bonito. E outra. Gente, vamos economizar. De repente enfeita só com uma fita de natal. Não tem terror, não. Bom, isso aqui é só isso aqui mesmo. Tati, chegou um WhatsApp. Deixa eu pôr no ponto aí. Pôr no ar pra gente ver. Acho que é uma perguntinha pra você. Da Silvana. Silvana de Mirassol. Oba. Qual a medida da bolacha? O diâmetro? Ah, e pra esse panetone de 500 gramas é de 16,5. Tá. Panetone de 500, 16,5. Minha, pra gente poder fazer, o que a gente vai começar, tudo começa medindo o diâmetro do próprio panetone. Certo. Você pega o panetone, pega uma fita métrica, mede o diâmetro do panetone, é o que você vai fazer a bolacha um pouquinho maior. Porque olha esse pequenininho aqui, que gracinha. Isso. Aí é o outro diâmetro. Outro diâmetro. Aí você só vai colocar um centímetro a mais. Por exemplo, o panetone deve ter 15 centímetros o diâmetro dele. Então eu faço uma bolacha de 16,5. Certo. Porque tem que ter uma folguinha, porque ele é fofinho, né? Tá, tá. Porque senão ele entra muito justo. Certo. Esse aqui é o de 1 quilo, olha. Olha. Ah, e esse aqui, Mira, aqui nessa peça a gente usou a manta acrílica. Aqui eu coloquei um termocolante entre os dois tecidos. Mas olha como ele também fica firminho. Fica durinho. Fica durinho. Ai, olha lá. Pode ser qualquer outra manta, pode ser esse termocolante, enfim. Aqui, Mira, agora, segredo nenhum. Só decorar. Só decorar, ó. Então, no lado oposto de onde tem a dobra, né? A curseria costura. Isso. A gente vem e cola. Eu aconselho colar em cima só dessa parte aqui, não pegar a parte de baixo. Porque se você quiser, de repente, for um panetone mais alto ou mais baixo, dá pra você movimentar. E outra também, né? Depois vai guardar. Vai guardar. Né? Pro ano que vem, você dobra ele. Se tiver colado embaixo, não vai dar. A única coisa, Mira, que é assim. Se a pessoa for lavar, dá pra lavar. Só que evitar deixar pegar muito nessa parte que tem o papelão. É. É só isso, mas dá pra lavar. Se for uma lavagenzinha rápida... Sim. Só virar assim, vai suportar. Lava a parte que sujou e aqui você não molha. Bem suportável. Então, eu fiz um lacinho com uma fita. Se você puser esse de plástico, você acha que seria uma boa também? Em vez de ser papelão, ser um plástico. É uma boa ideia. Eu nunca tinha usado. Né? Um plástico, mas eu não sei qual plástico seria, né? Um mais rígido, que dê pra você cortar com a tesoura e que fique firme. De repente, até aquela folhinha de acetato, né? É, também. Pode funcionar. Pode ser. Porque é só pra ficar um pouquinho mais firminho, né? Ó, então eu achei esse reginho que é, enfim, de árvore de Natal. E podia ser bolinha. Uhum. É. Enfim, ó. É, bolinha também. Tá vendo? Então, aqui... Ai, que bonitinho. A pessoa faz como quer. Ai, que bonitinho. Se quiser virar o contrário, né? Por essa estampa aqui, que nem eu fiz nessa daí, tá vendo? Ele tá ao contrário, ó. Esse aqui eu pus a estampa vermelhinha pra baixo e nesse daí ele tá pra cima. Então, o contrário, olha aqui. Era só eu ter virado o contrário. Mas eu gostei. Mas olha aqui como ficou o fundo dele, que legal. Isso. Aí a bolacha de fora a gente cola com mais capricho, né? Isso, pra dar o acabamento. Que aqui a gente passa do corrente. O preço médio pra fazer essa peça, se você for comprar todos os materiais, né? O preço dele é de R$9,00. Caramba! E você vende por R$30, R$35,00. Facilmente. E ainda é barato. Ainda é barato. Muito bem. Então, só pra dar uma... Cláudio, muito obrigada. Tá, não só por hoje, mas pelo ano todo. Um ótimo Natal pra você. Boas péssimas. Ai, que gostoso, né, gente? Mais um ano, né? Muito bom. Obrigada, meu amor. Ano que vem estaremos aí. Firmes e fortes. Se Deus quiser. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Ó, tem o WhatsApp. Você que mandou seu recadinho. Vamos dar uma olhada. Pode pôr na tela aí quem tá com a gente. Emanuel de Arasatuba. Olá, Mira. O paçoca já está pronto para o Natal. Abraço pra todos aí. Deixa eu ver, Emanuel. Oi, gente do céu. Olha isso. Meu Deus, será que é bebê? Deve ser, né? Deve ser um bebê. É muito fofo. Parabéns, Emanuel. Linda foto. Karim, tudo bem? Ela é de Birigui. Nicole e Floquinho. Amor sem fim. Esta dupla não se desgruda. Amor além da vida. Beijos, Mira. Beijo, Ká. Vamos ver. Oh, meu Deus. Olha lá a carinha dela. Que amor. Um beijo pra vocês todos. Maria, olá, Mira. Estou assistindo o seu programa. Tudo junto. Os meus irmãos e primos que já estão de férias por aqui. Vamos ver a família da Maria. Todo mundo reunido lá. Olha lá. Ei, coisa boa. Essa é a parte boa do final do ano, do Natal, né, Maria? Reuni quem a gente ama. Silvana de Mirassol. Sou super fã da professora Cláudia Cofi. Amo os trabalhos dela. Olá. Ei, manda um beijo pra Silvana. Beijão, Sil. Santa, tudo bem, Santa? Olá, Cláudia. Parabéns. Você é uma artesã competente e determinada. Habilidade e capricho não lhe faltam. Amo os seus trabalhos. Olá, Santa. Olha, pareca. Tá aqui, tá aí. E é tudo verdade. É tudo verdade. Cássia de Presidente Epitácio. Essa é a minha Eva, de 13 anos, que sumiu por causa do barulho dos fogos. Olha, Cássia. Caramba. Puxa vida, sinto muito. Você vê só? Acontece mesmo, né? Não tem jeito. Os bichinhos se assustam. É isso aí. Vamos ver. Ana Paula. Essa é a Kiara e a resgatei, pois recebia maus tratos. Ela não andava e acabei cuidando com todo amor e carinho. Hoje ela anda e é o amor da minha vida, junto com os irmãos Shakira e Zeus. Vamos ver, Ana Paula. Olha só a carinha de gratidão dela. Parabéns, viu, Ana, pela sua atitude, viu? Olá, os irmãozinhos. Toda a família feliz. Parabéns, Ana. Por mais Ana Paula, né? Por mais resgates desse jeito. Amandinha. Olá, Mira. Amamos o programa. Essa é a princesa, minha filha. Ela sofre com os fogos. Entra em desespero e só se sente segura perto de nós. Um beijo. Um beijo, Amandinha. Deixa ela bem coladinha com você aí, tá? O tempo todo. Obrigada, gente, pelas mensagens. Um beijinho grande para todos vocês. Amanhã, sexta-feira, estarei por aqui. Doutor Caio, muito obrigada, viu, pelas informações de hoje. Tenho certeza que ajudou muita gente. Obrigado, Mira, pelo convite. Valeu. E, gente, você de casa, fique com Deus. Cuide do seu bichinho. Vai lá, dê um abraço nele, porque eles são o amor mais puro do mundo. Pode ter certeza disso. Cláudia, obrigada mais uma vez. Obrigada, Mira. Obrigada a vocês de casa e tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.